Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Batman 3 Caramba, ela arremessou um bagulho ali, a mulher gato? Não, é o chicote dela que é tão rápido, o poder dos chicotes dela é tão... Tão maravilhoso né meu, que surpreende a todos Bom, no último vídeo a gente viu aí o personagem da Selina Kyle Né, e a gente continua buscando aí por coisas pra fazer aqui na Batcaverna Aqui na sala dos troféus a gente tem o carro aqui do Batman O Bat alguma coisa Que a gente vai ter aqui uma parada pra fazer Provavelmente é um desbloqueio de veículo, a gente quebra um Mano, você tá andando atrás de mim pra falar? Sai daqui cara Ai que chato Bom, enfim, tem a fichinha aqui de um veículo, Batmóvel Batmóvel de 1900 e bolinha Só que aí o que acontece Pra gente ver esse carro, a gente precisa ir pros planetas Porque lá em alguns planetas a gente consegue desbloquear os veículos Então eu vou fazer o seguinte Não sei o que eu vou fazer Depois que eu abri os planetas lá eu mostro esse Batmóvel aí Mas você já pegou como é que faz pra ganhar a ficha né Quebra aqui ele Vai quebrar o novo e construir o Retro Esse aqui é tipo o Batman do Tim Burton né mano Muito louco, não dá nem pra gente acessar aqui Pra dar uma olhada ó, isso é meio ruim né Será que não tem como nem por aqui, deixa eu ver Não, aqui são mini kits Aqui é o dinossaurão sem limites Moreu É Infelizmente, ah ele vai falar de novo Infelizmente Não dá pra Pra gente fazer nada aqui Pra ver o Caraca mano, eu realmente me incomodo esse cara falando Deixa ele terminar de falar, vai Não dá pra gente ver os veículos E Pronto, agora que ele calou a boca Não dá pra gente ver os veículos aqui Mas quando chegar na hora dos planetas eu vou mostrar todos os veículos, beleza? A gente já desbloqueou alguns durante o jogo É que acaba passando batida porque a gente não tem como acessar Certo? Esse foi o vídeo rapidíssimo de hoje De hoje não, de agora Daqui a pouco tem mais vídeos nesse do Atari Então não fique triste que esse foi curtinho Porque já já tem mais Valeu rapaziada? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto